Oi gente! Vocês sabem que o dia das crianças está chegando, né? E eu estava aqui pensando, que roupa escolher para esse dia tão especial? Tem que ser uma roupa bem confortável, porque eu quero brincar bastante. Mas também tem que ser linda, porque eu sempre gosto de andar bem arrumadinha. Ainda bem que lá na Roupinhas a gente acha tudo o que precisa. Bom atendimento, bons produtos com aquele precinho bacana e aquele desconto que a mamãe adora. Deixa eu correr, que a mamãe está me esperando lá no carro. Tchau gente, eu vou para Roupinhas. Ah, depois eu volto aqui para mostrar para vocês o look que eu escolhi para comemorar o nosso dia. Tchau, tchau.